Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Tem como presidente, Fabiana Araújo. O rejeito é o Guilherme. Com o rejeito, Ana Paula Vicentes. Você viu o bairro Cedro de Alakaze, tem como seu nome, João Al комia Vicente Norano. Localizado, é o notre Cédro de Francisco da Silva. A bola está pronta logo A bola está pronta, é a arte de combinação A terceira guerra é o dia da reação Ação, força, agarra, reunião Nós somos a gente, nós somos a meditação Policídios, vai, 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 vai Ação, força, agarra, reunião Ação, força, agarra, reunião Ação, força, agarra, reunião Música 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 Fonda de percussão juvenil Red Dragon, na cidade de Aracaju. Música 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 Música